Eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu coração Que me ajude a voltar a viver, estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver, estou aqui sofrendo Me arremate pra você Aguarde, estilo carioca, vem aí